Estamos aqui na unidade do Instituto Federal de Matão para falar sobre o movimento de paralisação de toda a categoria. Aqui em Matão já são 70 dias de paralisação. Toquei com o Felipe Camargo, ele é professor e pesquisador aqui do campus de Matão e também faz parte do comando de greve. Ontem houve uma assembleia aqui, Felipe, por maioria de quem participou foi decidido que a greve continuaria. É isso. Sim, bom dia a todos. O motivo pelo qual a gente permanece em greve é que nós teremos agora amanhã uma reunião que vai tratar sobre a lei 983. Que ela foi uma pauta muito complicada para os nossos professores porque ela tira a nossa autonomia para poder fazer atividades de pesquisa e de extensão que são essenciais para a missão do Instituto Federal. Então a gente está aguardando essa reunião acontecer amanhã e segunda-feira agora, no dia 17, às 14 horas, a gente terá uma nova assembleia aqui no campus para conversar sobre a avaliação da reunião da 983 que vai acontecer na sexta-feira agora. Bom, houve uma reunião com o governo federal na qual foi decidida que o governo vai investir nos campos e também na ampliação das unidades. Como é que vocês veem essa questão diante das pautas que vocês estão colocando na mesa? Perfeito. Então, a reunião que aconteceu agora no dia 10 com o presidente Lula, ela nos preocupou bastante porque a sugestão de ampliação que eles propuseram está vindo via PAC, que é um investimento temporário no programa de aceleração de crescimento. Só que a gente espera uma recomposição orçamentária real, que ela venha no projeto de legislação anual de orçamento, no PELOA. E isso nos preocupa bastante porque até 2026 a gente vai ter uma ampliação, a gente vai ter um dinheiro para investimento. E depois? Hoje, para a gente ter uma noção, a UFSCar tem dinheiro suficiente para consumível até setembro, outubro desse ano. Depois disso, ela não tem mais como pagar as contas delas, as contas básicas. A gente não está falando de... É para pagar o dia a dia desse ano. É, para o dia a dia. Então, esse é um momento crítico. E aí, junto disso, dessa situação que a gente tem nesse momento, a gente também tem o anúncio de novas criações de institutos e tudo mais. E aí, como é que isso vai ser pago? Como é que a situação fica face a tudo isso? Então, é muito preocupante para nós porque é sobre construir um futuro. A greve não é sobre hoje. A greve é sobre como é que a educação vai evoluir ao longo dos anos. Se a gente não faz um movimento agora para garantir um apoio e a gente conseguir criar uma situação na qual a gente tenha um crescimento sustentável, um crescimento saudável, a escola vai ser cada vez mais deteriorada. E com o tempo, isso vai ser muito ruim para o futuro dos filhos. Tem se perguntado muito sobre a questão de vestibular. Ah, e meu filho vai perder vestibular e tudo mais? Olha, ele não vai perder vestibular. A questão é, se ele passar em uma faculdade pública, ele vai conseguir terminar a faculdade com os recursos que tem hoje? A situação está muito complicada. Talvez ele não consiga terminar o curso dele por falta de investimento nas faculdades que ele quer ir. Felipe, também tem a questão de reposição salarial. Como é que ficou essa questão? Ela não avançou, mas sobretudo, essa greve tem três pautas. De recomposição, de reestruturação e de revogação. Então, a gente entende os limites orçamentários que o governo tem com relação aos nossos salários, mas a gente quer lutar até o fim para a revogação dessas medidas. Principalmente essa questão do novo ensino médio, que é um ataque à população. Infelizmente, você tira a autonomia dos alunos, você tira a capacidade de pensar das pessoas com essa proposta de novo ensino médio. A gente luta por essa revogação e é importante que isso fique claro. E sobretudo, também as autonomias nossas para que a gente possa fazer as outras atividades. Porque o Instituto Federal não é só ensino. Ele tem esse tripé de pesquisa e extensão que é fundamental para o desenvolvimento. Não é à toa que a gente está ranqueado entre as melhores escolas de nível médio do mundo. Mas, para isso, precisa de luta. Infelizmente, a situação é um pouco amarga. Mas ela é essencial para que a gente tenha esse crescimento sustentável, esse crescimento a longo prazo. Agora, vamos conversar com o Fernando Canafolha. O Fernando Canafolha é técnico aqui, né? Entre os 45 funcionários que atuam nesse setor, também tem uma reivindicação iguais às dos professores, mas também tem algumas coisas aí que estão também pleiteando nesse movimento, né, Fernando? Isso. Apesar do governo dividir, né, entre professores e técnicos administrativos, nós queremos é fornecer uma educação pública, gratuita e de qualidade para os alunos. A nossa aluna, estamos parados agora, mas é para que tenha mais recursos, para que o aluno fique mais tempo dentro da escola, para que os professores consigam desenvolver novos projetos e incluir os alunos dentro desses projetos. Então, estamos parados agora, mas nós queremos recursos para que a gente consiga ficar aberto por mais tempo, para que tenha mais projetos de extensão, para que tenha mais projetos de pesquisa, para a qualificação do aluno. Existe uma previsão, né, de término dessa greve? Bom, por enquanto, né, de hoje em dia, continua ainda, né? A greve continua, né? É uma greve, não é o Felipe, não é o Fernando que decide se a greve continua ou não. É uma assembleia de maneira democrática, né, todos os professores são convidados a participar, todos os técnicos participam e votam. Olha, nós temos condições de voltar às aulas e garantir que o professor dê uma boa aula, nós temos condições de voltar à aula, que a sala de aula esteja preparada em boas condições para que o aluno possa ter a cadeira para sentar, o giz da lousa, né, nós precisamos dessas condições básicas, né, para que o aluno consiga aprender melhor. Professor Felipe, foi decidida pela maioria dos que compuseram ontem a assembleia, a greve continua, agora com relação aí à reposição desse tempo que se há de convivir, que é um tempo elástico, né, de paralisação de aulas, né? Os professores têm aí as suas reivindicações, mas os alunos estão aguardando também, e paz principalmente, né, o término desse movimento. É verdade. Bom, então vamos lá. Primeiro de tudo, com relação às universidades federais, como elas também estão paradas, o calendário delas também está sendo esticado, né? Então esse é o primeiro ponto com relação ao ingresso, né, que estão muito preocupados sobre o ingresso, mas elas também estão paradas, então elas também vão ter recomposição. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, os critérios de recomposição de aula, eles só vão acontecer depois que o sindicato elaborar para nós um plano de recomposição. A gente não pode chegar aqui, por exemplo, e falar assim, ah, vai ter aula de segunda a segunda para a gente repor, porque isso pode ser ilegal, né? Então a gente tem que esperar o acordo que o sindicato vai fazer com o governo, né? Mesmo se a gente voltar hoje. Se a gente voltar hoje, não tem recomposição, a gente não tem reposição nenhuma, porque a gente não tem legalidade para fazer reposição. Então a gente está aguardando isso. Uma vez que isso esteja desenvolvido, a gente consegue reencaminhar. Então, vamos lá.